O 5G ganhou forma aqui. O que o 5G representa para o Brasil? Olha, eu concordo com a sua afirmação, sim, o 5G ganhou forma. Isso, para mim, é motivo de muita felicidade, porque o 5G é uma plataforma de inovação por sobre a qual inovações disruptivas vão ocorrer. E, na minha visão, isso cria uma oportunidade fantástica para o Brasil. A gente, evidentemente, enaltece alguns casos de uso bastante sofisticados, como, por exemplo, veículos conectados e assim por diante, mas eu acho que a gente tem que olhar para a inovação e para a tecnologia como enablers, como catalisadores de transformações muito relevantes para um país como o nosso, para que a gente possa resolver alguns problemas, como, por exemplo, na área de saúde, educação, mobilidade urbana e o 5G traz essa oportunidade de a gente equacionar algumas questões de maneira absolutamente satisfatória, fazendo uso da competência que o Brasil tem para inovar. Mas, com relação a essa questão da competência, a gente tem capital humano? E a segunda pergunta, o Brasil sabe fazer software, mas tem uma dificuldade enorme para fazer software porque falta dinheiro. Como conseguir ar tudo? Olha, nós temos competência abundante e eu posso citar alguns casos que dão essa convicção para mim. Por exemplo, do Brasil, a Ericsson lidera frentes de pesquisa em temas muito complexos, muito sofisticados, isso porque a gente encontra mão de obra, encontra capitão humano capaz de fazer pesquisa de qualidade par e passo com os nossos pares no Vale do Silício, em X, onde fica a nossa matriz. Um exemplo é o famoso Zero Touch, ou seja, que a gente lidera a pesquisa fazendo uso da competência em inteligência artificial para dar autonomia para que as redes 5G tomem decisões e você não dependa de uma quantidade absolutamente excessiva de humanos para fazer o gerenciamento e a configuração das redes. A questão do investimento em software eu vejo como uma tremenda oportunidade. Se a gente voltar 20 anos atrás, quando alguns de nós aqui se graduaram, você não conseguiria desafiar certos modelos de negócios estabelecidos porque eles são muito intensos em capital. Então, em essência, temas como inteligência artificial, você está fazendo uso de boa programação e conhecimento estatístico, você tem barreiras de entrada muito baixas, o que significa que nós brasileiros temos essas habilidades e a gente pode aumentar a nossa ambição para a gente liderar frentes e gerar desenvolvimento científico, tecnológico e até econômico em função dessas habilidades que, em essência, são o número 1 de programação e o número 2, habilidade estatística. Com relação aos cientistas de dados, o Brasil tem cientistas de dados suficientes? Ele tem cientistas de dados suficientes. Eu faço até um chamamento para que outras empresas se inspirem no exemplo que a Ericsson tem, no testemunho que a gente oferece, para fazer uso desta capacidade que o país tem. E mais do que isso, para que a gente mantenha essa ambição positiva de colocar as nossas melhores cabeças para criar novos aplicativos por sobre rede 5G, a título de exemplo, e que esses aplicativos ganhem o mundo. E é isso, em essência, a inovação com base nesse capital intelectual que vai nos trazer desenvolvimento humano das qualificações, mas também desenvolvimento socioeconômico.